GA Divulgações Soforró Gospel, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Olha meu irmão, eu garanto, Jesus é o salvador. Ele que morreu pelo seu povo com entrega e muito amor, ele vai voltar pra nos buscar, prepara Jesus Cristo pra chegar. Ei, Jesus me salvou, ele é amor, glorificando morar lá no céu eu vou. Ei, Jesus me salvou, ele é amor, glorificando morar lá no céu eu vou. Com ele eu vou morar no céu, vamos, vamos, tudo tem sabor de mel, vamos, vamos, morar com Cristo eu vou. Com ele eu vou morar, eu vou, com ele eu vou morar no céu, vamos, vamos, tudo tem sabor de mel, vamos, vamos, morar com Cristo eu vou. Com ele eu vou morar no céu, com ele eu vou. Olha meu irmão, eu garanto, Jesus é o salvador. Com ele que morreu pelo seu povo com entrega e muito amor, ele vai voltar pra nos buscar, prepara Jesus Cristo pra chegar. Ei, Jesus me salvou, ele é amor, glorificando morar lá no céu eu vou. Ei, Jesus me salvou, ele é amor, glorificando morar lá no céu eu vou. Com ele eu vou morar no céu, vamos, vamos, tudo tem sabor de mel, vamos, vamos, morar com Cristo eu vou. Com ele eu vou morar, eu vou, com ele eu vou morar no céu, vamos, vamos, tudo tem sabor de mel, vamos, vamos, morar com Cristo eu vou. Com ele eu vou morar, eu vou. Com ele eu vou. Deixa o seu comentário aí, curte, se inscreva no canal. Essa é a minha forma de evangelismo. Divulgue aí, hein. Segura. Vem! Ô, manda a boa, seu menino Vem comigo assim, ó Uou, 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 uou Eu quero agradecer a todo carinho que vocês tem me passado Uou, 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 uou Mas ouça aqui, ó Parece que minha vida não tem mais sentido Tristeza bate eu aqui sozinho Senhor, te peço, vem me ajudar Eu tento dar um passo a mais E ir ao teu encontro Mas não é fácil, tô aqui clamando Pois nos seus braços é o meu lugar Senhor, tu sabe que eu abandonei o teu amor E hoje longe clama-te, Senhor Me resgatar de volta para lá Meu Deus, você bem sabe Fugir da tua vontade Angústia que me invade Não sei se já é tarde Aceita-me de volta Me abraça, Senhor Mas vem aqui agora Preciso da tua glória Mudar minha história As blágrimas que rolam Pegue e transforma agora Em choro de louvor Eu te peço, vem aqui, Senhor Vem comigo assim, vai Parece que minha vida não tem mais sentido Tristeza bate eu aqui sozinho Senhor, Senhor Senhor, eu te peço, vem me ajudar Eu tento dar um passo a mais E ir ao teu encontro Mas não é fácil, tô aqui clamando Pois nos seus braços é o meu lugar Senhor, tu sabe que eu abandonei o teu amor E hoje longe clama-te, Senhor Me resgatar de volta para lá Meu Deus, você bem sabe Fugir da tua vontade Angústia que me invade Não sei se já é tarde Aceita-me de volta Me abraça, Senhor Me abraça, Senhor Mas vem aqui agora Preciso da tua glória Mudar minha história As blágrimas que rolam Pegue e transforma agora Em choro de louvor Meu Deus, você bem sabe Fugir da tua vontade Angústia que me invade Não sei se já é tarde Aceita-me de volta Me abraça, Senhor Mas vem aqui agora Preciso da tua glória Mudar minha história As blágrimas que rolam Pegue e transforma agora Em choro de louvor Eu te peço, vem aqui, Senhor Eu te peço, vem aqui Vem comigo assim Vai! Te peço, vem aqui Jesus! O maior amor da nossa vida Entregue sua vida pra Jesus, irmão Jesus Cristo é a sua solução Uma nova história Jesus quer te dar Ele quer proteger a sua família, irmão Derrama sobre ti o óleo da unção Uma nova história Jesus quer te dar Ele chega e tudo muda Ele é quem te ama e muda a sua vida Jesus quer te encontrar A sua vida vai mudar Ele chega e tudo muda Muda a sua história e te dará vitória Jesus quer te encontrar Para a sua vida mudar Jesus está às portas, meu irmão Jesus está às portas, meu irmão Então venha logo Entregue sua vida pra Jesus, irmão Jesus Cristo é a sua solução Uma nova história Jesus quer te dar Uma nova história Jesus quer te dar Ele quer proteger a sua família, irmão Derrama sobre ti o óleo da unção Uma nova história Jesus quer te dar Ele chega e tudo muda Ele é quem te ama e muda a sua vida Jesus quer te encontrar Para a sua vida muda Para a sua vida muda Ele chega e tudo muda Muda a sua história e te dará vitória Jesus quer te encontrar Para a sua vida muda 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 Isso aqui, meu irmão, é só pra dizer Que Jesus quer mudar a sua vida Vem logo, hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho de jeito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas sim a vida é eterna Se entrega a Jesus nesse momento Ele é de rosta, viu? Rosta! Vamos embora Que isso ninguém é esse, hein, pai! Ei, para de se enganar Tá na hora de renovar Então tome uma atitude Ei, Jesus Cristo é o caminho Ele não quer te ver sozinho E quer te dar virtude Só Jesus Cristo Ele que é a verdade Em meio a tribulação Jesus Cristo é a solução Novos caminhão Novos caminhos Novas ideias Para a sua vida mudar Pode mudar Pode mudar com Jesus Cristo Se entrega Se entrega a Jesus Cristo, hein? Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Só Jesus Cristo Ele que é a verdade Em meio a tribulação Em meio a tribulação Jesus Cristo é a solução Novos caminhão Novos caminhos Novas ideias Para a sua vida mudar Faça tudo a que valer a pena Entregue-se nesse momento A sua vida inteira A sua vida inteira Pode mudar com Jesus Cristo Pode Entregue-se nesse momento A sua vida inteira Pode mudar com Jesus Cristo Pode Entregue-se nesse momento Segura! A sua vida inteira Pode mudar com Jesus Cristo Pode Entregue-se nesse momento A sua vida inteira Pode mudar com Jesus Cristo Pode Entregue-se nesse momento Entregue-se nesse momento Vai! Haha! Mude sua vida, meu irmão! É! Jesus Cristo Ele quer mudar Para melhorar a sua vida Então se entregue a ele! Haha! Música 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 Olha Jesus Cristo tá chegando, e ele quer seu coração Se entregue a Jesus agora, e saia da escuridão E Jesus Cristo tá chamando, é tempo de renovação Uma nova história está chegando, mas venha logo meu irmão Só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Oh, yo, yo, oh, yo, só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Oh, yo, yo, oh, yo, só vai morar no céu que Jesus Cristo transformou Oh, yo, yo, oh, yo, só vai morar no céu que Jesus Cristo restaurou Oh, yo, yo, oh, yo, só vai morar no céu que Jesus Cristo transformou Que isso, pai? Que swing é esse? Segura! Foi! Vem! Desperta, meu irmão! Jesus tá voltando, viu? Essa é pra explodir a sua cabeça! Vem comigo! Tá vendo aí os sinais, tô falando O tempo é curto e Jesus tá voltando Eu creio que ele já tá chegando E Jesus te ama e quer seu coração Ele me enviou, então preste atenção Hoje o seu tempo está passando, irmão Hoje aceite a Jesus, irmão Mas saiba, mano, que Jesus te ama e quer ser seu amigo Mas venha logo que ele tem plano contigo Venha logo que ele tem plano contigo Então dispense a balada, essa é a vida de droga, amigo Venha logo que ele tem plano contigo Mas venha logo que ele tem plano contigo Vem! Tá vendo aí os sinais, tô falando O tempo é curto e Jesus tá voltando Eu creio que ele já tá chegando Que Jesus te ama e quer ser seu coração Ele me enviou, então preste atenção Hoje o tempo é curto e quer ser seu coração Hoje o seu tempo está passando, irmão Hoje aceite a Jesus, irmão Mas saiba, mano, que Jesus te ama e quer ser seu amigo Mas venha logo que ele tem plano contigo Venha logo que ele tem plano contigo Então dispense a balada, essa é a vida de droga, amigo Venha logo que ele tem plano contigo Venha logo que ele tem plano contigo Mas saiba, mano, que Jesus te ama e quer ser seu amigo Mas venha logo que ele tem plano contigo Mas venha logo que ele tem plano contigo Então dispense a balada, essa é a vida de droga, amigo Venha logo que ele tem plano contigo Mas venha logo que ele tem plano contigo Vai ficar aí parado, é? Depois de uma dessa, hein, meu querido? Eu não ficava mais aí, não, hein? Procura a igreja, meu irmão Ô, olha! Segura! Segura! Ha-ha! Paz! Olha pra mim, DJ Ives! Essa é pra você cair duro no chão Segura! Vem comigo, vem! Por favor, não avança e escuta o que eu tenho pra dizer Jesus ama você Grava esse vídeo para te falar Que ainda dá tempo pra voltar Por favor, volta pra Jesus sim Você sabe que ele não te esquece Saiba que hoje Ele está aqui Ele está aí Está aqui Saiba que ele nunca Nunca te esquece, não Ele está aí Ele está aqui Ele nunca Nunca te esquece, não Por favor, não avança e escuta o que eu tenho pra dizer Jesus ama você Grava esse vídeo para te falar Grava esse vídeo para te falar Saiba que hoje Saiba que hoje Ele está aqui Ele está aí Ele está aí Também tá aqui Ele nunca Nunca te esquece, não Nunca te esquece, não Ele está aqui Também tá aí Ele nunca Nunca te esquece, não Ele nunca Ele nunca Ele nunca te esquece, não Ele nunca te esquece, não Jesus, ele te ama, meu irmão Saiba disso Esse vídeo é só pra isso Te peguei, hein? Essa você não esperava Ele é demais Jesus Cristo está voltando, irmão Vem comigo É pelo sacrifício que eu me rendo a Jesus Cristo É pelo sacrifício que eu adoro a ti, ó Cristo Quando eu mais precisei, você estava sempre ali O Deus ressuscitado que de novo está por vir Deus que trabalha muito é trabalho que não para Ele cuida de mim e cuida até de madrugada E cuida do seu povo e está presente ali E vai voltar de novo pra seu povo redimir Preparei já, tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Preparei já, tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Jesus é o maior rei do mundo Fez um lar que cabe em todo mundo Todo mundo Jesus é o maior rei do mundo Fez um lar que cabe em todo mundo Todo mundo Ele está voltando, meu irmão Ele foi preparar lugar pra mim e pra você É pelo sacrifício que eu me rendo a ti, ó Cristo É pelo sacrifício que eu adoro a ti, ó Cristo Quando eu mais precisei, você estava sempre ali O Deus ressuscitado que de novo está por vir Deus que trabalha muito é trabalho que não para Ele cuida de mim e cuida até de madrugada E cuida do seu povo e está presente ali E vai voltar de novo pra seu povo redimir Preparei já, tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Preparei já, tô até vendo É Jesus que vem do céu descendo Jesus é o maior rei do mundo Fez um lar que cabe em todo mundo Todo mundo Jesus é o maior rei do mundo Fez um lar que cabe em todo mundo Todo mundo Jesus tá bom tanto, meu irmão, te prepara, hein Pra não ser pego de surpresa e ficar Ele vem para buscar os seus É, ele só foi para alugar Sim, haha Versão brasileira Jesus Cristo É, haha O maior patrocinador da minha e da tua vida Essa vez vai te pegar de surpresa, hein Segura Eu sei bem Eu sei que você acha que tudo acabou Tua vida é de aparência, irmão Mesmo assim há um lugar em ti que eu sei que é do Senhor Tô tentando de tudo e não sabe mais bem O que faz, se prossegue ou se para Lá no fundo tu pede socorro e só clama pra Deus trazer paz pra sua alma Deus A saudade consome meu peito, mas não tenho força de volta pra casa Me dá força, transforma, renova, me chama e me leva de volta pra casa Me dá força, transforma, renova, me chama e me leva de volta pra casa Eu sei bem Eu sei que você acha que tudo acabou Tua vida é de aparência, irmão Mesmo assim há um lugar em ti que eu sei que é do Senhor Tu tentando de tudo e não sabe mais bem o que faz, se prossegue ou se para Lá no fundo tu pede socorro e só clama pra Deus trazer paz pra sua alma Deus é que a saudade consome meu peito, mas não tenho força de volta pra casa Me dá força, transforma, renova, me chama e me leva de volta pra casa Deus é que a saudade consome meu peito, mas não tenho força de volta pra casa Me dá força, transforma, renova, me chama e me leva de volta pra casa Vem comigo assim ó Precisa mudar e você sabe Renove sua mente pra valer Jesus é quem te ama de verdade Ele quer abençoar você E assim a esperança renova Ele vai transformando sua mente Jesus Cristo é quem muda sua vida e quem te ama é Abre o coração Qual é o Jesus Cristo? Ele é o novo E vive o caminho Para nossa vida Ele é o renovo Ele protege e trabalha por seu povo Abre o coração Para Jesus Cristo Ele é o novo E vive o caminho Para nossa vida Ele é o renovo Ele protege e trabalha por seu povo Meu amigo Jesus Cristo Jesus Cristo é o novo E vive o caminho Meu amigo Jesus Cristo é o novo E vive o caminho Essa você não esperava Vem comigo assim ó Precisa mudar e você sabe Renove sua mente pra valer Jesus é quem te ama de verdade Ele quer abençoar você Ele quer abençoar você E assim a esperança renova Ele vai transformando sua mente Jesus Cristo é quem muda sua vida e quem te ama é Vem! Abre o coração Para Jesus Cristo Ele é o novo E vive o caminho Para nossa vida Ele é o renovo Ele protege e trabalha por seu povo Abre o coração Para Jesus Cristo Ele é o novo E vive o caminho Para nossa vida Ele é o renovo Ele protege e trabalha por seu povo Meu amigo Jesus Cristo é o novo E vive o caminho Meu amigo Jesus Cristo é o novo E vive o caminho Meu amigo Jesus Cristo é o novo E vive o caminho Meu amigo Jesus Cristo é o novo E vive o caminho Essa foi pra explodir sua cabeça viu Ele é o novo e vivo caminho, sim Jesus Cristo MDM Original Mão pra cima No beat que te faz glorificar Chama a galera Manda o passinho e vem dançar Minha alegria vem do coração Movimento Santo, o som do paredão Minha alegria vem do coração Movimento Santo, o som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Essa é a alegria do Senhor E ela nos contagia, viu? Vai! Ouve aí, ó! Mão pra cima No beat que te faz glorificar Chama a galera Manda o passe e vem dançar Minha alegria vem do coração Movimento santo ao som do paredão Minha alegria vem do coração Movimento santo ao som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crente Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crente Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crente Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crente Se joga, vem comigo, essa é a alegria do senhor Vem Essa aqui é pra fazer você ficar de queijo caído É sim, olha essa mensagem aqui que eu preparei diretamente pra você, viu? Presta atenção, hein? Amigo, faz um atempão que Jesus tá de olho em tu Tome cuidado pra tu não parar no inferno Lá é ranger de dente, tu deve saber Que lá no inferno é que o couro vai comer Amigo, faz um atempão que Jesus tá de olho em tu Tome cuidado pra tu não parar no inferno Lá é ranger de dente, tu deve saber Que lá no inferno é que o couro vai comer Amigo, fique esperto que Jesus tá para voltar Volta logo pra Jesus que ele tá para chegar E é? Essa vida louca, Jesus tá para voltar Não vigia meu irmão que ele tá para chegar Meu amigo, volta, volta, volta pra Jesus 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 Essa foi direto, hein? Direto na mente, hein? Amigo faz o mal tempo que Jesus tá de olho em tu Tome cuidado pra tu não parar no inferno Lá é ranger de dente, tu deve saber Que lá no inferno é que o couro vai comer Amigo faz o mal tempo que Jesus tá de olho em tu Tome cuidado pra tu não parar no inferno Lá é ranger de dente, tu deve saber Que lá no inferno é que o couro vai comer Amigo, fique esperto que Jesus tá para voltar Volta logo pra Jesus que ele tá para chegar Saia dessa vida louca, Jesus tá para voltar Duvide a meu irmão que ele tá para chegar Meu amigo, volta, volta, volta pra Jesus Um dia morreu por mim, se entregou Jesus O Filho de Deus, morreu lá na cruz Foi por mim, eu sei, como agradecer Perdoa as muitas vezes que sua voz rejeitei Me perdoa Deus Me perdoa Deus Tem muitas pessoas que são como um filho pródigo Que saem, se afastam do pai, da casa do pai Vão pra o mundo, fazem aquilo que não agrada ao Senhor E as vezes tem vergonha de voltar Mas volta, meu irmão, o Senhor está de braços abertos pra te receber A vida longe da tua glória dói no meu peito tanto As vezes lembro de quando senti o Espírito Santo Que intercede por mim, mesmo longe eu sei Eu tento voltar, eu nem sei explicar A força não vem, sou fraco, eu sei A Deus, eu clamo a Deus, eu clamo a ti pra me ajudar Hoje vem, me tirar daqui Falho, sei que sou Vem me ouvir Eu clamo a ti, Senhor E vem me ajudar Pois eu quero voltar Pois eu quero voltar É difícil estar longe E não sentir teu amor Essa é pra você, meu irmão Volta pra Jesus O Senhor sai de braços abertos pra te receber É, meu irmão Ele te amou tanto Mas o Senhor Jesus te amou tanto Que morreu numa cruz Só pra te ver livre É, meu irmão Ele te livrou das cadeias Vem, vem, vem Ha-ha Obrigado, meu Deus Ele é o Deus que cuida de todas as coisas Vem comigo Eu tenho um Deus Quem não vai deixar Essa luta me matar O desespero me dominar Uma expressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me dominar Uma expressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da olivira Minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto não lhe vira Minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Tu és o Deus que eu confio A minha rocha é eterna Vem comigo Vem O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da olivira Minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto da olivira Minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Oh glória Jesus é bom demais Ele cuida da minha e da sua vida Oh glória Oh glória Oh glória Peça pra estourar em todo o Brasil Ouviu? É Vem comigo Que swing é esse? Vai Oh glória Jesus Você é o maior amor da nossa vida Manda pra mim Vai Te chamam de Deus Que senhor Te chamam de rei salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus Te chamam de rei salvador Te chamam de rei salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Vem! Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei te expressar Yeshua Tu és Tão lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei te expressar Yeshua Tu és Tão lindo Vem comigo Jesus é bom demais Estourou Mais Vem comigo assim Te chamam de Deus Que senhor Te chamam de rei salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus Te chamam de rei salvador Te chamam de rei salvador Te chamam de rei salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Vem! Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei te expressar Yeshua 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 Tu és Tão lindo Vem! Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei te expressar Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Tão lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Yeshua Que eu nem sei te expressar Yeshua Tu és Tão lindo Foi! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! O que é isso?